E fala galera, hoje a gente tá jogando mais um vídeo de minhoquinha, opa, porque a gente vai aqui, a gente joga, e gente, se inscreva no nosso, se inscreva no canal, deixe aquele joinha de frugação, naquele link, Quando eu sempre postar vídeo, é pra vocês não perderem, Gai, é isso aí, Ih, vai, ó, o cara bateu lá no grandão, Caraca, quase que o cara me matou, Gente, eu já consegui matar mais, Tchau, tchau, tchau. Droga, eu vou ficar aqui preso, gente, Pelo enquanto eu vou ficar aqui preso, Pera que eu não pego não, Vou sim, droga, Vai, 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 gente, eu já tô com 12,93, Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Bora que... Agora que eu sei mais... Ui... Ui... Gente, já morri mais uma vez... Sai para o programa... Sai... Aqui... Ó... Já está noventa e seis... Está subindo... Agora... Depois a gente vai para treze mil... Eita... Treze mil de moeda, né? Senão vocês ficam perguntando o quê? Treze mil o quê? Tchã... 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 Caraca, o cara bugou? O cara já saiu correndo? O que é a barata? Aqui? A gente bateu na testa! Isso! Ó! A outra! A outra é muito feia! É muito feia? Cara, quase que o Brasil morreu! O que é que é? Gente, eu não entendo O cara tá rolando outro E eu consigo entrar E o cara não consegue sair Ele tá rolando ou não? Quase, gente, eu morri Morre, gente Caraca, todo mundo tá querendo rolar ele Acredito Olha, todo mundo, gente Tá tentando rolar ele Eita, muito pequenininho Olha o tamanhozinho I'm Michigan E aí E aí E aí E aí Yes Barante Barante E aí E aí E aí Eu acho que o cara tá pensando assim Ele me viu o pequenininho Então É Ele não tá sabendo que eu Ele tá pensando assim E aí 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 Bora, bora, bora Já tô Já tô Maior de todos Bora ver se Gente Se eu consigo rolar ele Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Opa Opa Bora, bora 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 Bora, bora Bora, bora Bora, bora 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 Bora, bora 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 Bora